Eu vou fazer com esse papel, ele tem 15 centímetros E vem todas essas cores Nós vamos fazer uma base preliminar Vou dobrar as duas diagonais Dá a volta Agora vamos dobrar as metades Fechamos Dobrar as bordas até a linha do centro Dá a volta e repetir O legal de usar xadrez ou estampado é que dá essa diferença de posição Agora a gente cola essa parte para não ficar abrindo Não precisa ser muita cola E repete do outro lado E aí está a pipa Agora eu vou te mostrar exemplos de uso Aqui eu tenho fitas de cetim e palitos de churrasco Eu vou colocar a pipa no palito Vou usar aqui duas fitas para ficar bem colorido E faço um laço Olha só que charme que fica Você pode usar várias dentro de uma garrafa Ou um suporte como centro de mesa Ou então separadas em unidades espalhadas Agora vamos a outros exemplos Essas aqui eu fiz com papel de 7,5 cm Finquei num palito e fiz um lacinho Aí eu colei aqui, tá? Ela está colada aqui na pontinha Aí você pode decorar a mesa Bolos, cupcakes Sua imaginação que vai mandar Fiz também um móvel com as pipas Aqui também com papel de 7,5 cm E aí eu passei um araminho Tá? Ao invés de palito eu pus um arame Entortei um pouquinho o arame embaixo E amarrei fitinha número 0 Num próximo vídeo eu ensino para vocês a base E aí estão algumas opções com esse modelo super fácil E de grande efeito Agora é usar a criatividade Espero que tenham gostado Beijos, até o próximo Tchau Tchau Tchau